Gente, vamos fazer ovo tradicional e crocante? Depois de você derreter aqui o chocolate, eu estou usando esse aqui, delicinha da Norcal, gosto muito. A gente vai colocar aqui nessas forminhas três partes. Tem que colocar até a medida, tá vendo? Tem a medidinha ali, ó, ali e ali. Pronto, já coloquei. Agora eu vou vir com a parte de cima e vou colocar aqui, ó, encaixar. O crocante tá aqui, eu vou colocar depois, eu vou fazer depois desse lado aqui. Agora pronto, só levar à geladeira. Gente, vou fazer agora o crocante, vou derreter mais um pouco. Eu peguei um pedacinho da barra e vou derreter mais um pouquinho pra fazer o crocante agora. Gente, eu vou acrescentar essas bolinhas de arroz. Já fiz a casca aqui, ela tá cristalizando, tá finalizando, ó. Só falta essa bolha. Já derreti aqui mais, tá vendo? Tá quente ainda, né? Tô esperando esfriar só um pouquinho pra colocar. E aí vou colocar nesse lado aqui. Vou fazer bombons também, no mesmo tipo, com e sem crocante. Já despejei, tá vendo? É desse jeitinho aqui, tá? Então, você vai colocar com todas as bolinhas envolvidas ali. Pronto. Aí você dá umas batidinhas, né? Pra chegar bem até o fundo. Nessa eu esqueci de bater. Aqui. Aqui. Empurra. Vira. Tem que descer tudo, tá? Tudo, 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 tudo. E geladeira. Gente, eu fiz os bombons aqui, ó. Não deu pra fazer e mostrar. Infelizmente, tá bom? Olha aqui, ó. É esse desenho aqui. Depois eu mostro pra vocês como ficou legal. Vai pra geladeira agora. Gente, olha aqui os bombons, tá vendo? Eu soltei todos eles. Eles já estavam soltos, né? Eu só tirei da forma, esperei um pouquinho. Na verdade, assim. Tirei da geladeira, esperei um pouquinho. Pra desenformar, pra não cair a umidade. Tirei, ó. Tá vendo? Seco. Não tem umidade. Zero umidade. Brilho maravilhoso. A casquinha já tá aqui. Olha que coisa mais linda. Crocante, perfeito. Gente, olha. Tá pesando aqui, ó. 116. Ó que linda as duas bandas. Agora eu vou colocar os bombons. Pra chegar no tamanho dele, que é 150 gramas. Uma desta. 125. 135. 143. 149. 156 gramas. Então, completa-se com os bombons. O peso do ovo.